E a produção industrial do país teve um aumento no ano passado em relação a 2020. A informação é do IBGE e quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a produção industrial brasileira em 2021. E para tratar de um tema tão importante, nós trouxemos uma tabela para mostrar para você, telespectador, como foi o desempenho da nossa indústria neste ano que acabou de passar. Observamos que em dezembro de 2021 houve um aumento de 2,9% em relação ao novembro, que foi bem acima do que os analistas do mercado esperavam para a produção industrial de dezembro em função de quedas anteriores. No ano, o resultado foi extremamente positivo, com 13,9%, um pouco abaixo da expectativa em relação à economia como um todo, mas certamente acima das expectativas dos analistas. O que aconteceu em 2021? Das 26 atividades pesquisadas, 18 tiveram aumentos de produção no ano passado. O grande destaque que nós poderíamos mencionar foi o de veículos automotivos, que cresceu em mais de 20%, máquinas e equipamentos com 24,1% e metalurgia com 15,4%. Isso aconteceu apesar da falta de suprimentos, falta de alguns itens e componentes, como semicondutores, que impediram que a indústria fabricasse ainda mais veículos, porque há uma demanda muito grande, inclusive fila de espera em alguns itens, tanto na parte de automóveis como na parte também de motocicletas. Entre os segmentos que registraram queda, destaque para os produtos alimentícios, que caíram 7,8%. Um item que pesou nesse resultado foi o açúcar cristal. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.